Nuno Homem de Sai e Frederica Lima em ex-tase a vitória de Miguel Vicente, toma lá a miangir-les. Nuno Homem de Sai e Frederica Lima, que torciam por Miguel, lançaram farpas a algumas ex-concorrentes do reality show. Miguel Vicente foi o grande vencedor do Big Brother 2022, tendo conquistado 73% dos votos. Nuno Homem de Sai e Frederica Lima não marcaram presença na gala final, mas acompanharam-na a partir de casa. O casal torcia por Miguel Vicente e chegou mesmo a apelar à sua vitória. Durante a gala, gravaram a sua própria reação à vitória do ex-colega. Tem de ser o Miguel. Miguel. Yeah. Ah, grande Miguel. Parabéns Miguelito, parabéns, atirou o casal, em êxtase. Toma lá a miangir-les e companhia, acrescentou um ator. Então, está aqui. Obrigado.